Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez saindo um fresquinho aqui do forno, um código novo pra vocês, é o código do Wizen. Mas antes de estar mostrando aqui pra vocês, gostaria de mandar um agradecimento especial pro Antonio Anderson, que foi o que me abriu os olhos pra esse código aí. Enfim, um abraço aí cara, valeu mesmo. E também você que não curtiu ainda o vídeo, tá assistindo aí, curte o vídeo pra dar aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e seja bem-vindo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, tô sempre trazendo código, sempre trazendo várias informações, dicas, enfim. Se inscreve aí pra poder me acompanhar. Se quiser me acompanhar também nas minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição e também tem os links dos canais parceiros. E é essa aí, bora aqui pro vídeo. Enfim, se você não sabe como colocar o código, né, você vem aqui nessa engrenagemzinha aqui, você vai vir aqui embaixo, trocar prêmio. Aqui você vai inserir esse código aqui, o código do Wizen, cara. Vamos lá, Wizen, escreve o nome dele aí, que minúsculo mesmo, tá tranquilo. E 0529, galera, 0529. Clica aí e vamos retirar esse prêmiozinho. Aí, três frags do Wizen, cara, três frags do Wizen, muito bom mesmo. Vou dar até uma pintada aqui, pra já deixar salvo, pra botar de capa que vai ficar bonito pra caramba. Enfim, esse é o código, não tem muito mistério. Você vem aqui, você bota o código pra você poder resgatar. São três frags, muito bom mesmo. Muito top. Então, só resgatar, bota aí, resgata. Aqui tá tudo certo, tamo junto. Enfim, se você gostou do vídeo, foi um vídeo bem rápido, é só realmente o código pra vocês. Eu ainda não tenho esse personagem também. Não sei se você tem, né? Eu não tenho. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!